Fala galera, atendendo ao pedido de vocês, eu vou explicar essa versão que eu gravei do Porquê Ele Vive. Eu peguei aqui, ela está em Sol Maior. Primeiro a gente pode fazer de várias maneiras, totalmente de ouvido e tal, ou uma maneira para quem está começando é pegar a cifra dela mesmo, e se você achar a cifra melódica, que seria as notas que a voz vai fazer, ou você ir achando essas notas em cima da própria cifra, ajuda muito para quem está começando. Então ela está em Sol Maior nesse caso, e eu tentei seguir o máximo possível a melodia dela. No começo eu faço um fraseado, que é o Porquê Ele Vive, né? E eu termino no Sol, casando com a cifra, no Sol Maior. E a gente continua a frase. Posso crer no Amanhã. E eu termino na próxima nota da cifra, que é o Dó Maior. E aqui ele faz uma modulação para Dó Menor. Seguindo, faz um ligado. Próxima nota é o outro Sol. Mas eu fiz a segunda inversão dele, jogando o Si para o Grave. Porque a melodia está usando um Sol. E a gente mantém a melodia nas notas mais agudas. E ele cai para a sexta menor, que é o Mi menor. Mas a melodia continua em Sol. Então eu fiz a segunda inversão de Mi menor, jogando o Si para o Grave. Então a gente faz a alteração de uma nota só. Do Sol Maior para o Si menor. E o Mi menor. De novo, a gente faz uma nota de passagem para seguir a melodia. E vai para a próxima nota da cifra, que seria o Lá menor. O Lá menor. Nesse caso eu usei só duas notas. O Lá, a oitava dele, que é o Lá mesmo. E a característica principal do acorde menor, que é a terça menor. E a gente continua a música indo para a Ré Maior. E agora uma parte que não tem na cifra, que eu quis seguir a melodia, mas usando acordes, ao invés de notas separadas. Ele vai de Ré Maior até Sol. Nesse caso eu fiz todos os acordes da escala de Sol Maior, mas seguindo a melodia. O cartão de Ré Maior, né? O que eu fiz? Ré Maior, Mi menor, Fá Trinho de Menor. No caso seria um Fá Trinho de Diminuto, mas como eu não usei a quinta, só a tônica é a terça. E termina no Sol Maior. E agora a gente faz a melodia em cima de Sol. Sol mais grave. E a oitava dele. E alterar só a nota da corda Sol, que no caso vai ser o Si, o Dó e o Ré. E agora é uma passagemzinha. Sol Maior e Fá Trinho de Menor. E termina no Dó. Mais uma modulação legal aqui. Ele faz um Dó Maior e depois um Dó Sustenido de Menor. Para a gente manter o Sol e alterar só a tônica. Para criar essa tensão para finalizar o verso da música. Voltando um pouco. Volta para Sol Maior e depois para Ré. Mi Maior e Mi Menor. Mas no caso eu não usei a terça, então seria um Mi suspenso ou um Mi com quinta. Seguindo a melodia, a gente usa a sexta menor. Lá. E termina no Sol. E no caso eu fiz uma técnica que eu já expliquei aqui. Que é o harmônico natural, mas usando os dois dedos. No estilo do Steve Bailey. Beleza pessoal? Se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.